O labirinto lá na parede. Mas aí tinha o relógio aqui mesmo, que vocês entraram lá na parede lá. Eu lembro que vocês pegaram, vocês abriram, né? Com a chave dourada. Isso envelheceu. Ah, tá, é, tinha o baú, é, o baú aqui. É, o relógio que envelheceu. Ah, é, o, ah, caramba, é o da outra salinha. E acharam até aquele Fabled Treasure, né, o umbigo de, a lua, o umbigo da lua. Aham. Eu tinha achado o relógio, o pai, resolveu a brincadeira e tava começando a descer. E tive um negócio azulado lá embaixo e acabou. Elisa, esse negócio azulado que vocês tão vendo ali de longe, dá pra ver direito, na verdade, tá? Parece alguma coisa pendurando na parede. Vocês tem que passar dessas teias de aranha aqui, ó, pra poder ver na frente. Aqui, você fala? É. Ah, passa ali devagarzinho, corta a teia, vê se não derramadilha. Porque isso aqui é obscurece, né? Você corta a teia, desobscurecendo o caminho. É. Dez litros de distância. É um risco aqui. Você vai cortando, né, vai cortar. Quem vai cortar? Quem vai ser o da frente? Eu. Dez fitezinhos aqui, ó. Clica parada. Você corta essa e depois você tem que cortar o outro aqui, ó. Eu sei que eu vou me fuder, mas meu personagem não sabe disso. Não, não sabe. Você corta. Na hora que você corta, você vê um espelho, né, Elkars? Esse espelho, ele preenche só essa parede oposta, essa pequena porção da parede oposta, dessa sala quadrada e vazia, bem poeirada, tá? Bem velho. Ele é bem ornamentado e é retangulado, não é tão grande. Aí é grande o suficiente pra você ver o seu reflexo a essa distância e fazer um teste de carisma. Vantagem mais dois. Vantagem mais dois que tá do lado do paladrino. Vantagem. Ok. Você só olha assim, não acontece nada de errado, não. De boa. Ah, eu não sinto nada que isso... Não. Então tá, então eu vou continuar aqui. Só uma olhada, não tem nada na sala. É, só isso que eu narrei, tá? E esse espelho, ele é bem bonito, tá? Ele é bem ornamentado. Deve ter alguma... Bem, você não é mais nenhum aventureiro de primeiro nível, você... Você, assim, não sabe, mas você tem quase certeza que deve ter alguma coisa aí, né? Mágica é muito provável. Ah, mas eu não vou... Bom, eu só vou avisar eles aí do... Há um espelho esquisito aqui. Esquisito. Mais nada. É. Você também faz parte de carisma. Eu sei. O Soriette. Eita, vamos lá. Caramba, eu tô travando aqui. O... Mr. Fritz também. Vou chegar ali, não. Pode jogar, Mr. Fritz. Com vantagem mais dois. Tá do meu ladinho. Vou ficar aqui do corredor pra todo mundo passar. Minha vez, minha vez. Minha vez. Ainda não dá, não. Tem que andar. Se vocês estão andando, nada está acontecendo, vai lá, Vadago, joga. Carisma, né? Uhum. Pode jogar também, Gê. Só carisma. Ah, eu vou acabar olhando. Eu vou lá. Agora eu vou chamar... Tem mais dois ainda de bônus, só por causa da hora do paladino. Amadeu também. Me espera, me espera. Eita, com vantagem. Ih. Alguém tem um. Alguém tem um. É. É. Então eu não dei dois. Mas não era essa a intenção? Alguém falhar? Não. Você que era essa a intenção? Eu só estava dormindo porque eu achei que era essa a intenção. Beleza. Foi só a G aqui. Com vantagem e bônus. Eu tinha 20. Perfeito. Tá bom, né? Pronto, então eu rodei. Sete. A Jéssica some, gente. Morri, gente. Você vê que ela olha para o espelho e ela entra energeticamente no espelho. Você vê ela se distorcendo e entrando no espelho. Oh my God. Que isso, velho? Onde ela foi? Jéssica, você aparece dentro de uma cela extradimensional, tá? Bem pequenininha, presa. Ai, que legal. Não, nem negócio não. A gente vê ela através do espelho? Não. Nem se eu bater no espelho? Não. Eu estou aqui, galera. Ok, eu estou com medo. Isso aqui é o que? É que eu estou com medo. Pode chegar lá. Eu coloquei isso dentro da parede, só, aqui. A gente ouve ela? Como assim? Sério? E isso aqui é o que, então? Isso aqui é o espelho. Isso aqui, ó. Parece um demônio, um capetão, sei lá. Ah, não. Isso é só o desenho para a Rosa dos Ventos, pô. Norte, Sul, Leste, Aeste. Ah, gente, não. Não, isso aqui é um bode, ó. O desenho é o capetão. É, mas é porque é só o símbolo da... O que vocês viram aí na vádio já, né? Na parede, o diabo de barba. Ela faz, então tá bom. É isso, gente. É o símbolo da tumba. Eu, como eu conheço o arcanismo, história ali, vendo esse espelho e a reação que ocorreu ali, eu consigo lembrar de algum item que eu já tenho, tipo, ouvido falar, alguma coisa? Se eu conheço esse item de algum lugar? Não, mas com identificar você consegue, sim, descobrir as propriedades. Se quebrar o espelho, eu nunca mais volto? Só tem o que a gente vai rolar. Só tem o que a gente vai rolar. O mecanismo ajuda a entender a mecânica desse espelho. Ah, ajuda um pouco. Ajuda, assim, a deixar claro pra vocês que é algum tipo de aprisionamento, óbvio. É, mas não deve funcionar como banishment, mas como aprisionamento de um bolso extradimensional. Isso vocês sabem de fato. É, eu chego. É, mas assim, vocês não sabem como funciona, tá? Especificamente ele. Eu vou fazer um ritualzinho ali de identificar, então. Eu queria ver se alguém é a casa. Passar uns 10 minutinhos aí, fazendo o ritual. Aham, abrivo. Você vai lá, toca, bota suas coisas, os extensos. É isso, gente, aqui. Ah, é esse espelho. É um espelho Mirror of Life Trapping. Ele tem, atualmente, 12 celas, tá? Das quais 10 agora, com a Jéssica, estão ocupadas. As criaturas presas, né? Não precisam comer, nem envelhecem, tá? Nem beber, nem respirar. Não respirar, respira. Não precisa nem dormir. É só pra envelhecer o cara mesmo. Tá, ouvinte. E com o Identify, eu descubro a palavra de comando ou não? Descobre. Você descobre que a palavra de comando, pra desativar, tá? A trap, pra ninguém mais ficar perigo aí de tomar uma... Sempre aprisionado. É comarga. Ah, eu falo, comarga. Desativa, tá? Mas você não solta ninguém. Pra você soltar, é outra palavra. É fogo negro ou Blackfire. E o número da cela da... Tá, mas eu consigo saber em que cela está a gente? Tem, tipo, uma... Uma fora do vidro, escreve. É. É. Tipo, umas plaquinhas. Prisioneiro e tal. Não? Ele não fala aqui, se você vê. Eu acho que não. Mas não faz sentido, né? Ser um espelho que você não vê. Eu acho que dá. Você fala uma palavra de comando, cela, tal. Aí aparece. Você escolhe se dá ou não. Impressionante. Vai tentando aí. Tecnologia absurda. São 70 celas. Vai tentando de 1 ao 70. É. Então 12, 12. Não, calma. Tem que tirar a gente lá de dentro. Eu consigo ver o que tem nas outras celas. Consegue. Você vai com a cela. Vai começar 1, 2, a olhar o que tem tudo. Caramba. Essa é um beholder de Deus. Vai atrapalhar muito o andamento. Lembra que vocês encontraram o Grimório antes? Que tinha uns negócios escritos dentro? Nem vocês anotaram? Não sei de nada. É Grimório na comida. Tinha essas duas palavras de ativação. A chance pra que se não tiver, né, nenhum Identify no grupo. Identify. Tá, e eu tenho como ver? Tem nas celas? Tem. A cela 1 tem um cara que ele parece ser um chutanense, saca? Homem chutaniano das antigas. Com as roupas bem antigas, saca? Como vocês viram em murais. Com as roupas bem antigas. Com as roupas bem antigas. E ele tá usando uma roupa simples de provavelmente um trabalhador... Caramba, quantos anos esse cara deve estar aí dentro? Trabalhador comum, mas não braçal, saca? Cada cela que tu me informar ali, eu tô dizendo pra... Não sei se eles veem também, mas eu vou dizer... Vem, vem. Quando você fala, aparece no... Todo mundo vê, tá? É, no espelho aparece, a imagem... É, no espelho aparece, a imagem... Tem que quebrar o espelho, quer dizer que todo mundo sai? Eu acho que sim. Exato. Então, vamos quebrar o espelho. Não, em off é, né? É, no espelho aparece. É, mas eu nem... É, mas nem tu... Ele não funciona mais... Mas eu... Eu... Mas ele tá pregado, tá? Também se... Você que mexeu nele... Amadeu... Eu vim que tá pregado também com... Vou dar de bônus aí, tá? Com aquela cola suprema lá. Eu esqueci porque... Souverem... Aquela cola que não larga Daí eu falo, Pana, olha Eu queria ver o que tem cada cela Pra saber se A gente não vai tirar o errado Deixa eu só ir na agenda Quebrar, deixa eu fazer o que quiser É, senão começa a sair um monte malu Quando a gente passa pra terceira Você também não vê ninguém Na terceira, tá? Ué? Mas, é Um pouquinho de atenção, você vê uma forma Como o do predador, saca? Tá invisível Puta merda, esse aqui é um bichão, hein, rei? Ih! Não, tira isso daí não, deixa isso aí Dá pra saber por causa Da própria magia do espelho, tá? Por isso que eu deixei vocês terem essa noção Que tinha alguma coisa Mas a gente não sabe o que é Se não for a druida, deixa aí Na quarta tem um minotauro, tá? Então o problema é dele Exatamente Na quinta não tem ninguém Na sexta cela tem um troll Foi banido, né? Ficou zoando o chat dos outros Caramba, vai ser que nem o segredo Só deixa eu tirar a jeca Vai ser que nem o segredo da cabana É o troll, tá? É o troll, caramba É o troll Na sétima Ah, troll Gente, eu tive uma ideia Depois que me soltarem Claro A gente pôde ir lá naquela sala O que tá aquele bicho lá O beholder E quebrar o espelho lá Isso, quebrar o espelho lá Boa, boa Tá na parede com cola suprema Ah, vou quebrar a parede então É, vai levar a parede Você vê um humano Que parece ser um cara Com a aparência da costa da espada, tá? Como algum de vocês A cela? Alguém conhece o cara aqui? O que eu tô vendo em quem é ele? Dá pra ver o cara Quando seleciona a cela? É que nem seleção de personagem De videogame? Sim, sim Isso É Quem é você? Dá pra falar, tá? Ah, então Você não consegue falar? Ah, a gente não escuta Bom, alguém conhece o cara? Depois o azar não resolve A cela tem uma gárbula gigante de quatro braços Deixa eu aí Deixa eu aí Parece que o que é essa A cela dez Está a Gé Ah, eu na hora que eu vejo a Gé Eu já dou a palavra de combate pra soltar a Gé A Gé, você aparece de volta aqui na frente do espelho, tá? Não apareceu não Oxe, você tirou o seu topo? Era, vou puxar É que eu tava explorando aqui Nossa, a cela aqui cabe em uma multidão, é gigante Eu tava explorando, eu tava explorando aqui A parede É gigante, gigante, gigante Tave muita gente aqui Por que tem uma por cela? Gente, eu não consigo passar não Eu vou puxar você Porque eu não tava vendo se eu estou aqui Porque eu tava com um zoom muito alto Mas calma, Gé Ih, tava usado Assim que é bom Você não tem até treta Se não tiver, tá errada Então Uma gágula gigante de quatro braços Essa é da hora Pô, essa eu nunca não tenho conta Eu também lembro Bom, a hora que eu tiro a Gé Eu digo ali Ensino as palavras pro Fritz Pro bagado ali Que tava mais curioso Misericórdia, Quintaneiro Ela viu alguma coisinha da parede Tá todo mundo ali, gente Tá todo mundo ali Tá todo mundo aqui Poxa Pô, eu queria levar esse espelho pra algum lugar, hein Na décima primeira cela Tem uma mulher Chultanense Que veste uma armadura De placas Que Parece um escorpião Ela é Que ela é Com certeza Uma lutadora, tá E aparentemente Bem treinada Pela aparência dela Ela aparenta ser Um moano também Como aquele outro Só que Ele parecia ser um cara simples Já essa Parece alguém mais fortão Dá pra saber se tem mais ajuda A ele dentro Além dela E a décima segunda É uma chute Deixa tudo aí Só talvez Essa mulher Talvez O chutanense da primeira cela Também O negócio é conversar com essa galera Um cara antigo, né, cara Talvez até um cara de lendas Que tem escrito sobre ele Gente, tem um monte de bicho lá, hein Tá, eu vou tirar os que a gente concordar aqui Não 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 A não ser que vocês queiram os bichos XP de graça Não, não Não, não Não vale Não vale a pena E o Droll? Então tá O Droll não Quer ouvir um Droll? Não, não Já tô farto de Droll na outra aventura Chega de Droll Olha só Esse é um Droll O 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 Droll Tem aqui dizendo Se destruir o espelho Isso que acontece Papapá Papapá Ele já Narra até o combate De como é que vai ser Caramba Eu só imagino o final do filme Do segredo da cabana Aquele monte de bicho maluco Solto e Matando todo mundo Ah Aquela mulher lá Eu não consigo Eu tenho história Alguma coisa Eu não consigo lembrar dela De algum lugar Não, porque O mundo perdeu Sinais de história Ah Pode ser Ó Vamos libertar essa mulher aí E ver se ela Pode ajudar a gente Aquele beholder lá Eles não envelhecem Eles não envelhecem Nem envelhecem Nem precisa dormir Nem precisa comer Ou beber É que Eles estão presos Num vazio Com atualmente 24 horas E tinha um monte de gente Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi a mente dele De certeza É Ó Eu vou dizer Eu já assisti Eu pergunto Eu pergunto E a gente pode soltar Essa mulher Para fazer algumas perguntas Para ela Alguma coisa Só que daí A gente fica ali Preparado Se ela vir hostil A gente já mata ela Também Então a gente só Libertar ela Porque é o certo A fazer É A gente não sabe O que é o certo A fazer É Vai saber Que ela fez Que ela tem Vai que ela Vai que ela Trabalha para o Lich Daquilo Assim Se ela Trabalhasse para o Lich Eu acho que ela Deve estaria presa Eu peço para o Soriete Para o Lelkakis Ficar mais na frente Ali Dos meus lados Para ver De onde ela vai sair É Bah Eu tenho Uns Quer dizer 60 centímetros de altura Sei lá Eu sou um binômio Eu também quero ficar aí velho Velho E eu dou a palavra de comando E ele Solta essa mulher E eu já vou Castão Aguente Eu vou Ficar aqui de olho Se ela Chegar toda agressiva Eu vou Eu vou evitar Que ela Vocês são muito Desafiados Ela tem que ser Eita Deixa eu dar o zoom Aqui para ver o token Nela Parece uma guerreira Felida Sei lá Não dá para ver direito Eita Quem é Tu Você é Tô Eu vou Tentar me aprofundar Na mente dela Ela tem que fazer Um save De Inteligência Não Não Perdão Ela parece agressiva Confusa Qual a cara dela O que a gente está falando Não estou ouvindo Não 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 É Na tese de que? Estão ouvindo? Agora sim Agora sim Mas lá longe Inteligência Né Agora sim Agora sim Agora sim Eu vou Rerrolar É Vou Rerrolar Ela Fala Indomitário Perdão Quint É Wisdom É Sabedoria Não é Inteligência Não Então Ela passa No primeiro teste Se eu considerar Mas eu vou rolar De novo Indomitabow Pronto Ela passa Tá com o uso Do indomitabow Que ela usa I Ixi Olá Oi Oi Ela olha pra vocês Pelos nove deuses Estou livre Quem são vocês? Ela tá falando Os meus libertadores Ela tá falando Com o mundo Orgão Quando a Jessica Fala assim Ela já solta Tá Muito obrigada Ela Fica muito agradecida Ela se ajoelha Lá pra vocês Muito agradeço Muito Muito A quanto tempo A quanto tempo Você tá preso aí? Eu não sei Eu já perdi o tempo A parede Olha só Eu vou fazer uma pergunta Pra ela Qual a última data Que ela lembra Que ela entrou no espelho Assim A data de Omu É outra coisa Saco Ela fala Mas pra você Não faz sentido E o que você veio fazer Nessa tumba? Mas calma Ela fala uma coisa Ela disse que Ela veio parar aí Quando Omu Foi atacada Por uma esfera gigante Negra Em energia Saiu destruindo tudo Vocês já perceberam Que isso foi a queda de Omu Foi o dia final de Omu Nossa Ela sobreviveu Porque ela entrou no espelho E a gente sabe Quanto tempo Mais ou menos Atrás Isso aconteceu Ah velho Uns 500 anos Eita Faz tempo Caramba Então era velho Isso foi 500 anos Minha amiga Ela olha assim Assustada 500 anos Sim Agora eu sou a rainha Você é a rainha E onde é que eu estou? Não é não Rainha da pata Você está no mesmo Templo Que você entrou No ano passado Dizem da rainha na pata Ela está presa aqui também Quem? Rainha na pata Na pata Olha eu sinto Tu for Minha amiga Mas Eu acho que Dos teus amigos Sobrou só tu Cara A rainha na pata Ela que estava No cachorro lá De cachorro É De cachorro Lá na pata Conhece uma Acelerar aqui? Ela é Quint Ela é do mal Eu sinto que ela é do mal Ela fala Eu já ouvi falar desse nome Estava por trás De o ataque Ao muro Ah ela é do bem Ela fala Mas ela está aqui Vocês podem me mostrá-la? Não sabemos onde ela está Eu não lembro onde é a cripta dela A cripta dela foi destruída É isso que eu falo Não interessa Se foi ou não Foi Está aqui Vocês lembram Foi aqui Aquela bola de ouro Que está no pescoço Do Badab-Dart Pode ver Pode falar Que aquele Goblin ali Que ele sabe Onde é que está Vem cá Eu te levo lá Fica na mãozinha Vai levar ela lá Ela vai Eu vou ficar observando ela Quero ver qual é a dela Se ela realmente está só confusa Não tem uma rainha Será serva dela? Tá, tá, tá Guarda costas dela O Badago vai E a gente fica pensando Sobre aquele outro cara lá Que está preso O... Partiu na naturalidade dele Outro humano? Outro humano lá É Eu solto esse humano, cara Solta E olha Isso que é isso? Onde é que eu estou? Isso é outro... Outro magia Ele... Você é... Ele fala Calma, calma Ele está louco, velho Ele está louco Ele está doido Ele está doido, né? Ele está doido Por causa do tempo, olha Mas ele não está agressivo Ele está assim Mas quem são vocês? Por que vocês me prenderam? Somos amigos Eu acabei de soltar, cara Amigos? Eu estava vendendo fruta E vocês me prenderam? Ah, meu Somos amigos Cadê minhas frutas? Ele fala puto andando de um lado Eu acho que a gente deve levar esse cara Lá na sala do... A gente tem um espelho O senhor se controla E a gente vai te mandar de volta Para esse espelho Calma Estou mentindo da vida Eita, calma Agora eu sou a rainha A Lucano Chega aqui E fala para você Obrigada Eu... Sinto muito, minha rainha Bota a mão assim, né? No corpo preservado Magicalmente É... Se ele foi o responsável pela morte dela Você ainda pode vingá-la É que ela... Eu aceito esse desafio É que ela puxa a... Fada de duas mãos dela A Great Sword E fala Vamos Conseguimos Eu sou a Raírica Ah, Sid, meu conheço Vamos voltar para a sala Eu tenho medo Que esses caras vão fazer lá Ah, você... Eles voltam Eu não vou nem oferecer a armadura dela Como prêmio Para o badal dar Porque... Eu tenho 25 de destreza Então 23, 23 E você não tem nenhuma Para dar para ela Senão eu deixava você Pegar a armadura do escorpião dela A gente vai precisar De mais aliados Vamos levar essa carinha Lá na sala do T-Hooker Aí, ó A armadura do escorpião dela É essa aqui É o play Dá mais 5 na iniciativa Não dá desvantagem Em stealth E desvantagem Para resistir A luz Mas tem Ela é amaldiçoada Ela também avisaria Quando você bota Ou tira a armadura Você leva 10 de 10 Mais 45 Que dá uma média De 100 de dano de veneno Caramba, que loucura Nossa Caramba E o Chris Abre E o Chris Não Eu queria ter gente Para o badal Que você vê como é que ele é A pessoa Para ela ter mortado Ela precisa aguentar O trampo Então Ele é brava Será que ela não é? É brava Vai levar para a gente? Ela chega aqui Você vê que ela chega de novo Com a espada em punho Já Fala para vocês Eu falei com seu amigo E eu vou segui-los Para destruir esse Miserável Que Destruiu Tudo que eu sempre Construí E acreditei E não foi incômodo Para vocês Bem-vindo ao grupo Eu sou a Bahia Eu sou o Lucano No Brasil Ela é uma mulher Ela é uma mulher negra Como toda Omoana Também Só que a pele dela É um pouco mais escura Do que o normal Ela tem uma pele Meio ébano mesmo Sabe? Aquela pele Que é bem brilhosa E os olhos Bem profundos Os olhos dela Ela tem um olhar Bem profundo Ela tem um olhar Bem profundo E determinado Assim De Tipo De uma pessoa Que você fala Cara Eu não quero Cruzar com essa mulher Que é um tipo De batalha Sendo minha inimiga O cara andando assim Mas como assim Então vocês Me tiraram daqui Não é possível Eu estava vendendo Apenas frutas Exijo que me leve De volta pra casa E me tire desse calabouço Isso é o traje Você está solto Amigo Pode ir na frente Você pode ir Pra qualquer lugar Bem ali Tem uma sala Que não é uma saída Apenas frutas Isso Esse cara Tomou um choque De realidade Quando chega lá em cima Espera Espera um pouco Eu vou ver Se eu consigo Fazer alguma coisa Pra você amigo Eu vou tentar Dar um Greatest Restoration Nele Pra ver se Ele Pela, né Pela, né Pela, né Pela, né Pela, né O Greatest Restoration Nele Ele para Assim, olha Mas o Que diabos Ele para Fica meio Galado Olhando assim Mas o que aconteceu Comigo Esse tempo Quanto tempo Eu estou Prisionado O que houve com o Mu Você vê que ele reconhece O símbolo dela Da guarda E fala Você é uma guarda De o Mu O que houve Ela olha Assim pra O Badab Dai Esperando a resposta dele Porque ele fala Melhor que ela Do que aconteceu Ela não sabe Muito Não O Mu Não é mais o Mu Não tem mais o Mu Cara É uma cidade perdida Aparentemente Vocês ficaram 500 anos presos Dentro desse Espelho Nossa O cara cai Chorando no chão A família Não sei o que É lá Como é que está Cara Esse momento Já virou um ponto Vamos Vingá-los Estamos exatamente Aqui para isso Chora Chora Eles choram Pelo menos por 2 minutos Sem parar Fica tranquilo Nós vamos destruir Tudo o que destruiu O seu passado Eu acho insatisfeito O Badab Dai Ela fala Nós estávamos presos Nesse espelho Ela aponta Para o espelho Exatamente Caramba Eu te dei Você fala a palavra para ela Beleza Ela vai atacando A Threat Screen Quando ela para No Minotauro Ela fala Zau Como eu solto ele Por favor Libertem É um subordinado Meu Eu quero sacar A dela Quero ver se ela está mudando A ver real Tá Tá Mas Não dá a tua palavra De honra Que ele não vai atacar a gente E obedece Diretamente as minhas ordens Eu tenho certeza Que nem mil anos Faria ele Pensar diferente E aí Olha Aham Vocês todos Vigam pessoas Pela aparência Só porque É um binotauro Você não quiseram Libertar ele Posso sacar Para ver se ela está Banda da real Ou Ela quer Boutretar Aparentemente está Ela não precisa nem jogar Ela está sendo determinada Pela Algumas circunstâncias E no Minotauro E vou soltar o Minotauro E eu vou ficar preparado ali Para qualquer Boutreta Eita E o Minotauro Aparece com o Machado Olhando E ela fala Zau Aí ele para De ficar ameaçador E aí Aí ele fala Lucano Assim assustado Eles vão ter uma conversinha Um tempinho Vão ficar se falando Oh Que que ela 500 anos E ela vai explicar E vai ficar triste Porque a rainha morreu E vocês Estão esperando aí Até que ele E o Droll Conhece o Droll Não Você mostra lá Não Não sei quem Vamos soltar esse Droll Eu estou doidinho Que eles vão trair O Droll O Droll É muito mais velho Não É a criatura Que está aí Há mais tempo Caramba Ele está aí Desde a construção Ele foi aprisionado Sem querer Eles estavam no Underdark Que era por aí Antes de construírem Tinha alguns túneles Ele estava por aí Andando E se fudeu Antes de Construírem a tumba Dos nove deuses Diga aí De graça Coitado Ou não Droll Droll merece isso aí A chance dele ser mal É alta Ele foi a cobaia né cara Ele foi a cobaia né cara Exatamente O sistema de segurança funcionava É O sistema carcerário Mas eles não sabem Ela explica pra ele Ele concorda Sim vamos Vamos destruir Esse Prisionador de almas E a gárgula de quatro braços É a milha de vocês Eu penso Ele olha assim Não Nós lutamos contra muitas criaturas Dessa Nossa Mas ele chamou de Minotouro É O Minotouro Vamos levar ele lá No Beholder Cara Quem quer ficar Responsável pela ficha do Minotauro E fala aí ficha Tira uma d'água do meu controle Que eu acho que tá bugando minha parada aqui Tá O Neocamp vai ficar com o Minotauro controlando Tá Pra rolar assim nas batalhas A interpretação é interpreta Mas Vou rolar os dados dele Tá pra me ajudar Que ele é mais rápido E aí pra você Liberado Tá Eu coloquei all players E você pode controlar Você pode ver a ficha dele É Fica aí no Minotauro Se você anotou o fim dele Eu também não consigo não Tenta Tenta arrastar um novo As vezes esse antigo Ele não pode mexer O novo pode Eu tô vendo a ficha dele Não Só que sobre ele O que é isso Mete agora Ele é bonitinho Né Eu não posso ser meu Eu gosto de Minotauro Eu gosto de Minotauro Ele desapareceu O que é o Danilo Não sei É da que eu tô tendo Vendo se desgulgar A gente Caraca ele é muito grande E agora Para sim Para estar de boa De boa né Conhece essa curva Sabe Quem vai controlar Quem vai controlar o Atom Que é o O mercador Eu vou te controlar o mercador Ah Pô cara Bota esse cara Para ir para casa A gente podia levar ele Para o Luiz E a mulher Olha o Lucano Quem vai controlar Eu me ofereço Ah Ah não velho Olha esses caras Ah não velho Você tá jogando já Ah não Ah não Você pariu Eu pari Você vai ter que jogar Todas Toda sessão Até ela morrer Ah rapaz Eu acho que ela morre primeiro Vai passar pra cá Não me importa Ah é Vou colocar aqui O Players Ela é uma champion É uma ficha de um cento Ah só me vou dar A mesa Eu jogo sem problema É a ficha mais fácil que tem É um champion Vou bater Anda pra frente e bate Crita com o 19 Exato É isso Ô João Você me segue aqui Que eu vou te mostrar uma sala ali Pra você me lembrar Vou muito É Tem um cara de bobão Vai ali Olha Tem aquele labirinto da parede ali Encosta nele Não dá nada não Quebrar esse vidro Quebrar esse vidro Ele quis assim Caramba Ah Vai ter planito Não tem como levar mesmo o espelho Quintanero Preso por Pela Essa cola aqui Cola mágica Cola mágica Do mestre Que não deixa Tirar as paradas Do lugar Nossa Pode ser quebrado com Um solvente universal Ou com óleo de etéreo É de etéreoidade Ou de magia desejo Como que eu consegui Essa magia desejo Eu acho que eu vou gostar Toma cola É um item lendário Diga aí Então Acho que ainda é viável Quebrar a parede É mais fácil Quebrar a parede Vamos lá É cola super bom É cola lendária E aí Zeca Já entrou aqui? Já já Mas assim Interpretação Essas coisas Eu que vou falar Porque assim Você também não sabe Não tem o crescimento Dessa É Vou botar mais aqui Pra controlar mais O Tolkien Só Tá Ou eu queria interpretar Também Ou vai interpretar Vai gritar Se você ver alguma coisa Se você Provavelmente Vai querer mandar O Binotauri Você na frente Então Você conhece aqui Né Você está Você conhece bem Vocês trabalhavam aqui Ela não conhece Ela é de fonte Não conhece muito A Tumba dos Nove Deuses Não Porque ela nunca Entrou nas tumbas Né Pra fazer Ninguém visitava As tumbas É um local sagrado Selado Realmente protegido Aqui embaixo Então Ela falava Que não sabe Não tem ideia É As NPCs nunca sabem nada Desde o Indício da Aventura Era assim É Verdade Nunca sabe nada Foi enxergar aí Enxergar Eles estão perguntando A mulher Que está Presa De 500 anos Pois é Deveria conhecer Esse aqui Melhor que qualquer um Pior do que aquele Elfinute Lá do estádio Não vai ter Bem de cheio O Elfinute Lá do estádio Ah tá Nossa A rede lá Foi demais O Quint Se superou Naquele lá O Quint Cadê ele Eu quero matar Ele está carregando O Elfinute Ele bugou Ele é O Elfinute Eu Abri a ficha do Minotala Que faz dois anos Não vai Então O Elfinute Eu acho que o Elfinute Meio bugado Mesmo Minotala Vem cá O Elfinute O Elfinute Está meio bugado Eita Quem está tocando Rei do Gado É Do nada Tudo isso É a mulher Chamando de notório Vem cá Notório Vem cá Notório Que Ah eu achava Que não é porque Eu liguei o OBS Aqui não Realmente é o Elfinute Que está zoado Ele está carregando Estou esperando Recalculando Os splines Que eu não sei o que é Caramba velho Estou aprendendo um monte de palavras Splines Ampliando aí O vocabulário A função Definida Definida por partes Polinomes Em vez de modelar Um conjunto Polinomes Escolhe-se Pontos distintos No intervalo De observação Entendi Estatística Estatística Caralho Estatística Estatística É Spine Mesmo Bom A gente É um Dois aliados Aqui E um peso morto Até aí Deixa eu ver Deixa eu ver De eu ver Mas assim Está preta Carregando E a mensagem É de vídeo, ele fala às vezes assim, seu drive de vídeo parou, aí de repente ele volta Que loucura E é só no ouvinte, tá? Abrindo, quando tá carregando massa É desde ontem, se tá assim, nunca deve ter acontecido nada É, deve ter, viu Mas como hoje tá recorrente, acredito que seja assim, alguma coisa da parte deles, não dá não Deixa eu dar uma olhada, geralmente o fórum tá pipocando de reclamação É, às vezes quando buga, não vale a pena dar f5, tem que fechar o navegador e abrir de novo Hum Ele, não sei como o ouvinte às vezes buga o navegador, nunca entendi isso Entendimento é 4, é? 6 6 É Ah, ah Aramba é um, animal é um Ele tem que impedir a vaca É Tem que me alcançando Seu Jordan Tem banada não, mas esse bar, a vaca tem mais deles É esse que ele, velho A vaca é quanto, 7? E aí A internet não é? A internet está aqui de boa, corte de linha, chegando o sinal, o balão. Volto já, tá? Que eu vou fechar o navegador e eu não uso aplicativo não. Eu uso o navegador, eu vou cair e voltar. Aqui é 2, não tem jeito. Reclamando ontem de congelamento do jogo inteiro. Eu uso o navegador. Advento, bugger. Alô, alô, caralho. Eu uso o proveito. Eu uso o proveito. Fala que o browser não suporta. Fala que o Chrome não está funcionando caro. A mão tava funcionando até o momento atrás né, aí de repente Ele deve tá mexendo, geralmente ele faz uma atualização, aí buga um monte de bagulho Aí começa a bugar devagarzinho, um monte de coisa Aí eles vão fazer outra pra consertar o bug e bugar mais ainda, até consertar de vez Com certeza que foi na eliminação geralmente, sempre isso Geralmente é Mas aí, sei lá, não posso gerar ainda Bota, vai no manual, bota Fog of War E vai liberando o que a gente for vendo Tá bom, não um pouquinho aí de paciente Deixa eu ver se eu consigo reconfigurar aqui pra botar o fogo fora, mesmo sem conectar ele Tá tudo preto Tá tudo preto Tudo preto, deixa eu acender o fósforo aqui Ah, eu carreguei já agora, tá vendo como é o dinâmico A fogo fora funciona como, eu não faço ideia É, você tem que abrir onde a gente tá Ah, não, Deus me diga É badual Fog of War é badual Vou tirar só o modo explorador Voltou, acho. É, o troll e o gárgola, do mesmo tamanho do minossauque. Vou até mostrar aqui, se quiser. Eita, peraí, que bugou de novo, você acredita? Que isso? Não dá. Ixi Maria, se eu clique, eu clique na parede e selecionei o Neo. Tipo, uns 10 centímetros, peraí. É, tá muito travado, tá muito bugado. F5 de novo. Ai, 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 ai. Cara, quer só eu entrar na sala e começar a dar bug, velho? Tá vendo? A culpa é sua. Culpa do Zé. Caraca. É, não queria dizer nada, não, mais, não. É, já que, né? Já que? Tá achando estranho que o povo não tá reclamando. Já desistiu de reclamar porque não vale nada. É, só se for. Pô, tá reclamando de outras coisas, falando que ficha não tá abrindo. É, a do me voltava e eu não tava abrindo mesmo, não. Aí eu dei um... É, fica... Ó, velho. Falando que ficha corrompeu... A gente abriu tudo de novo pra mim. E... Tô abri tudo agora, tá? De propósito, pra ver se eu entro, né? Hehe, porque eu não tô conseguindo entrar com a luz de novo. É, realmente, afoga o foco que tá bugando. Agora tá lisinho aqui. É, o meu tava normal. Até o... Não, é... Tá bugando aqui, hein? Talvez seja a minha própria porta de vídeo que tá dando algum conflito com... Vai falar, às vezes é um computador pedir na régua aí. Pode ser. Tá bugando, isso aí... Foi de a parte de... Em algum ano, já. Ele já... Ele era um notebook que se tornou um desktop. Porque já quebrou. É, lá. Quebrou mesmo, ó. Ela está arrancada. Caramba. Só a parte de baixo do técnico lá. Vamos salvar o pirata aqui, ó. Pirata. Pirata onde? Pirata. Eita! Eita! Que sala louca é essa aqui em cima, hein? Eita porra, vocês tão vendo a câmara do horror. Nem foge. Nem tô olhando aí pra não. Só tô no... No zoom na mesma sala aqui. Ah, só dei uns um molde aqui, baroto. Não vi nada, não. Pirata. Até agora não achei um pirata. Aqui embaixo, no lado do vampiro. Ah, tá. Ah, isso aí deve ser um... Coisa. Não é pirata, não. Deixa eu ver. Um pirata, é isso? Ah, não, não é pirata, não. Achei que fosse um bandido. Aqui tem um bandido capitão, parece um pirata, mas nem ele não. É que se tem bandana, pra mim é pirata. Esse aí é a do... Então o Ricardo Minos é pirata? O Ricardo Minos é um piratão. Ricardo Minos é um pirata pra você? Pode ser. Caramba. Botei a luz. E aí, ele tá funcionando agora, de boa? Felizmente. Tá com a luz, né? Pra vocês? Eita. Agora sim, agora voltou. Perguntei. Eita. Pra mim, o caminho tá normal agora. Consegui deslugar. Eita, deu uma travada na minha placa de vídeo agora. Peraí, então calma. Então não é só meu não. Tá vendo o problema? Agora... A minha bugou também aqui de novo, mas desbugou, tá tranquilo. Tô me sentindo culpado. Que loucura, que esquisito. Isso nunca aconteceu. Começou a acontecer ontem. Essa dynamic light tá muito trollada. Ah, o driver de vídeo parou de responder e se recuperou. Exato. Pronto. É isso que falo pro meu. Exatamente. Tá vendo? Pronto. Não é o meu só. Tô feliz agora de saber. O problema não é da minha parte ali. É, alguma coisa tá bugando a placa de vídeo dos outros aí. Que esquisito. Vocês... Acabam, né? De esperar a galera e eles falam, né? Que vão segui-los. Ajudar. O Atan disse que vai seguir de longe só. Olhando. Porque ele não sabe sair daí. Ele não quer morrer. Então. A gente tem que explorar tudo antes de ver se alguém abre essa porta aqui. Ó o porta. Essa aqui. Claro, claro, né? É, a gente foi andando devagarzinho ali. E verificando se não tem nenhuma armadilha, nenhuma... Né, um negócio escondido no meio das teias. Esse negócio de verificar nunca deu certo. Não vai ser agora. A gente vai começar nada. Ah. É melhor continuar verificando do que não verificar nada. A gente sair pisando em um monte de armadilha à torta direita. Caramba, deve ser uma tortura andar pra esse bicho aqui. Nada, ele anda de boa. Nesse corredorzinho. É, eu só consigo ver pelas paredes que tem lá. Só cai muito pra baixo e muito pra cima. Sim. Gente, tem, na verdade, uma laje, não uma porta de pedra, bloqueando o final do corredor, tá? Pintada na laje, tem uma imagem de um humanoide madro vestindo uma capa com capuz. E o rosto com uma máscara de estrelas. A mão esquerda murcha da figura, tá levantada com a palma estendida. Deixa eu abrir de novo o enigma desse andar. É, tem que ler de novo a parada lá que eu não lembro, não. Deixa eu ver aqui. Ah, ó o espelho que segura doze. É dados. É. Pode ser o exército. É. O labirinto já foi. Os teus já foram aí. Tem a sala da galinha. A sala da areia? Não, não. Tem a sala da areia também. É, o do relógio já foi. É, foi tudo. Só falta o exército dorme em silêncio, não? Tem algum outro. Aquele ar preciso e a areia caindo, já foi? É, já foi. Foi o relógio que a gente achou lá na sala do labirinto. Ah, eu pensei lá porque era um ampulheta. Isso. Não, porque era um ampulheta era semi, semi óbvio. Parte pelo fogo? Onde você tá lendo isso? Primeira linha. Ah, tá. Fogo. A gente já passou por alguma coisa de fogo? O que é? Ainda não. Esse é a linha mais perigosa. Que louco. A gente já praticamente eliminou esse andar mais. Talvez falte só essa porta aí. A gente passou e nem sabe. Ah, tá. Eu aproximo e tento abrir. Tento empurrar. Falta essa porta. Falta as gárbulas. E a... E a... E a... E a... E outra coisazinha. Tem alguma maçaneira, fechadura, dá pra empurrar, puxar, alguma coisa aí? Não. A gente fazer igual o desenho aí? Não. Eu tento imitar o que tá no desenho aí. Sei lá. Eu imito o desenho. Na hora que você imita igualzinho, a laje afunda no chão, revelando uma passagem além, bem poeirada. E umas esculturas em relevo nas paredes representam multidões de humanoides fugindo de uma estrela negra no céu. Um raio de luz se estendendo dela pra transformar aqueles que a atingem em pó. Não, é... Isso aí é o que a mulher... Relatou, né? A mulher falou, não? A guerreira. A bola preta que tava atacando as paradas. Ih, eu não consigo passar. Eu não consigo passar pela porta. Ah, ele fechou a porta pra minha cara. A vida. É isso. Ah, eu falo ali, ó. Ó, isso aqui parece o que que a... A guerreira ali falou, né? Essa espera esquisita, batando a galera. Então... Vou dar devagarzinho ali e vamos ver o que tem aqui embaixo. Vamos ver o que tem aqui em cima. É, todos esses corredores estão com esses murais, né? Murais... Estátuas em alto relevo, sai? Com essas estrelas, ó. Opa! 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 Calma que aí você vê o negócio. Errou. Eita. Errou, foi andar só. No centro desse espaço aberto, tem uma coroa dourada com o topo dela com uma opala negra brilhosa. Em cima desse pedestal de mármore, tá? Essa coroa. O que que eu falo nele é? Rainha, sua coroa. Não, a rainha tá morta. Vai lá pegar. É... A rainha tá morta, tá falando com o que aí, maluco? Se tiver história, pode jogar só. É, eu não tenho não. Eu só falo adiante religião. Pode jogar religião? Ai, eu quero a coroa! Eu sou a rainha, eu sou a rainha. Vou pegar. Eu... A coroa da rainha na paca. Tem uma coroa aqui. Eu não sei nada de história. Dá seu chame nela, aranhão. Que? Essa aqui? Vai dar uma coroa? Vou fazer o testório também. Eu tô só olhando aqui e ver quem chegar primeiro. Onde que é? É onde que eu tô? É ali, ó. Onde tá a coroa? Tá aqui, tem esse negócio aqui. Eu tô apontando aqui. Tem negócio aí no meio. Só cuidar. Eu não tô vendo. Antes que qualquer um... Eu acho que é da minha avó, cadê? Eu acho que é da minha avó. Eu acho que é da minha avó. Só cuidado. Badago. Não, não, badago. Calma. Vai pegar? O Zeca tá lá atrás com a mulher, hein? Zeca entra aqui, velho. Você não me deu o negócio pra mexer com ela, mãe. Tô esperando até agora, né? Esqueci. Acabou, deixa lá. É, já que ele vai controlar a mulher, tu controla o Odeão também. Não, deixa o Odeão. O Odeão que você foda. O Odeão. O Odeão. Quem será? Velho, quer lutar? Fica pra rodar a história. A gente não sabe nada. Por que o cara só tem quatro... Eu tenho menos um de história. Pronto, Zeca. Pode vir. Eu não tenho nem visão do Tolkien, Quint. Eu não tô conseguindo nem enxergar. Oito. O Odeão, né? Também foi. O Odeão. O Odeão. Qual o Odeão aí, por favor? Pra uma cerveja, já é bom. Não é possível. Ele tem que saber. Valeu. E eu posso mentir com a mulher. A mulher quebra o espelho. Ô...Quint. Eu, como... Cês... Eu que já sou o chutanense, eu acho que esse é o nome... Poderia rolar a história? Não. Yuri, você vê que essa coroa, na verdade, ela é um tesouro antigo, tá? Dizem que essa coroa foi usada por um mago da própria Nederil, que é uma sociedade antiga de Ferum, que era altamente tecnológica e suas cidades eram voadoras, tá? Essa civilização já sumiu pelo tempo de tantos milhares de anos que já sumiu. Alguns esquícios, porém, continuam e alguma parte da sua história. Você sabe o básico, né, que eu tô contando, de Nederil. Sabe que, assim, as crianças na rua brincavam, magia de primeiro nível, era brincadeira das crianças na rua, sabe? E eu sei porque essa cidade caiu. É a descrição do próprio Nederil, que magia de primeiro nível era brincadeira das crianças na rua. Essa coroa tá aí? Já foi usada por um desses magos nederésios antigos. Você sabe que ela é tão valiosa que vão pagar, no mínimo, 5 mil PO, sem que você vender rápido. Se você quiser levar ela a leilão, uma cidade grande, como Waterdeep, ou até Porto Minha Zarú, você consegue até quatro vezes esse valor. Então, uns 20 mil. Ela não tem propriedades mágicas, você sabe? Não. Eu posso pegar, então? Ela pode ser minha? É só pra usar. Eu não sei. Eu estou vendo a galha. O que você quer com isso aí? Eu que sou rainha. Por que eu sou perfeito? A história, eu vou pegar a frente! Eu saí de perto, eu não quero compactar com isso não. Eu sou perfeito é uma tinta. Vocês que se virem com isso. Duas coisas acontecem. Vocês não mexem mais seus tokens e rola a iniciativa. E vocês escutam barulho de pedra mexendo, provavelmente fechando a entrada que vocês vieram. Eu falei que era uma armadilha, ninguém quis me ouvir. É, mas você tava doido pra pegar a coroa. Eu não falei que era armadilha não. Eu tirei 13. Eu tirei 5. Nossa, eu não quero lutar. Pela coroa você quer lutar. Que bicho horroroso. Dois bodak aparecem aí. Um bodak. São tenebrosos, saca? Parece um bicho de filme de terror. Uma bocona assim. Isso é muito feio. Dá pesadelo. Que bicho é esse? Caramba, eu não lembro desse bicho. Um bodak. Isso é morto vivo, cara? Se for. Eu nunca vi um bicho desse, mas... Lembra, tá? Um pouco morto vivo, sim. De certa forma. Você não tem como ter certeza, tá? Você não aparece. Já que você nunca viu uma criatura dessa. Ué, a espada não me avisa? O que? A espada não avisa que é morto vivo? Tipo, ela fica meio brilhando. Não é de Frodo não que fica azul. Eu tenho que usar aí o... Onde vai licença aí e dá. Sabe esse ângulo? É, 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 é. Eu nem sei se isso é acerto. Amago, dá aí. É o primeiro. Você vê essa criatura se materializando aí. É aqui? Mas calma. É. Tem uma aqui. É, que você tá vendo. Você tá vendo um... Você tá vendo as duas, não é? Isso. Um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Então me faz um teste aí de... Constituição. Tô longe do Neo Taxi. Não, que é questão do... Tem que entender? Neo Taxi não, do... Do Soriete. Foi. Foi. Que ficou lá na salinha lá de... Não, a outra pode estar com você. Se você quiser. É só botar ela aí. Ah, tá vendo? Só pode ficar andando esse aqui aí. A gente esquece de puxar o... Mais outra agora, tá? Também. Por favor, lá na salinha. Nada acontece. Que boa, pode agir. Ixi. Ixi. Eu vou... Dar... Estou preparado agora. Deixa eu ver. Eu... Eu vou tentar dar... Slow nessas duas criaturas. Um... Uh... Uh... Wisdom, né? Isso. Wisdom. 17. Ah... Ui... Ui. Ui. Valeu! Cara, eu fiquei ontem puto assistindo as Olimpíadas, velho, na judoca, velho, ela ganhou, velho, ela deu o golpe, a mulher bateu com as costas, velho, eu vi na hora, eu falei, ah, ganhou, acabou, aí o cara não deu, velho, enquanto eu já fiquei puto, aí depois ela me perdeu por não combatividade, vai tomar no cu. Que loucura! É porque eles ficam com os olhos fechados, né, o juiz tem os olhos um pouco fechados, não é? Mas o juiz era mexicano, velho, era pra ajudar nós. Ah, então foi por causa que ele não gostava mesmo de brasileiro. A outra era uma russa. Ah, eu ia dar pra falar, a russa é pra gente ter a gata, né, a russa era gata, não era? Não, mas ela lutou bem, tá, lutou bem, mas assim, combatividade, sei lá, velho, deixa a galera lutar, velho, eu sou povo morto de cansado de lutar, velho, é isso. É, ela não era bonita não, mas tava acabadinha a russa. As duas são, eu acho normal, não acho feia também não, nem uma das duas. Maria nem a russa. É, Maria a brasileira, entendeu? É, deve ser, né? Não é a russa. Adagudaio, você termina seu turno aí, anota aí, 5 de dano necrótico. Eita. Caraca, mas ele não fez nada. É assim, de graça? Exato. De graça. Ok. Vai necrótico, ok. É uma aura. Você só sente você ficando mais fraco. Algo sugando um pouco da sua energia. Tá bom, eu vou rolar a concentração. É, é verdade. Falhou, já é. Porque o DC é 10. Os dois tinham, velho, falhado, né? É, o capítulo. É. É, vou sentar uma porrada aqui, né? Antes disso, faz um teste de... 1? 2. Teste com. 2. 2. 3. 1. 2. 5. Você bate na criatura aí, faz mais alguma coisa? Não, vou ficar aqui. Ele não tem que ter um patinho. Ok, despacito, para trás, neocrox final do seu turno, 10 dano necrótico, tá? Caralho. Como é o dela? Tá moascado. Você ficou ainda na hora dos dois. Corre alto, né? O badaco conseguiu sair da hora dos dois. Tô laçado, então. Yuri caiu. Ih? Porra. E morreu. Falecimento. Ok. Foda que vai olhar para a Jéssica. Por quê? A conquistar mais perto. Vai forçar você um teste de constituição. Ai, que droga. Ele olha um olhar maligno para você. Bicho que eu tenho. Soltando um raio maligno olhando para você. Você sente sua energia caindo aos poucos. Aos poucos. 20. Você vai levar só metade, tá? Não quero. Eu posso sair. Bom. Metade. Metade. 6. Te dano necrótico. Criatura. Se morre para cá. Vai bater no Fritz. Calma. Ela não pode fazer, né? Ah, não. Ela saiu depois. Saiu. É. Ele perdeu. Não durou um turno. Ah, mas ele erra, tá? O seu cão. Eu vou por um. És tu. Beleza. Eu vou usar essa magia de terceiro círculo. Que ganha mais um alvo. Que ganha mais um alvo. E os dois. Os dois. Daí que de terceiro nível eu consigo um alvo adicional. Daí os dois tem que fazer um teste de inteligência. Ok. Falharam. Beleza. 6, 6, 6. Cada um eles tem que usar. Ah, não pode usar a reação. Ele deve escolher se movimentar uma ação ou ação bom. Nossa, bem bom Deus. Bem ótimo. Olha. Vim até aqui os dois. Vou eu do lado paradinho. O psíquico é muito roubado. Ah, só para lembrando. Agora que eu upei eu tenho esse bagulho aqui. Na hora eu falo aqui. Sim. Já pode usar as coisas que eu peguei de nível? Não. Você só recebe coisas inatas assim. Como a Aura, por exemplo. A Aura funciona já. Só tá bem. Ah, tá. Eu posso... Mas eu não pego um slot a mais de uma gente? Porque... Não, não. O slot é como... Você pega, mas tá como se você tivesse gastado. Sacou? Ah, entendi. Que vida triste. O ponto de vida também aumenta o máximo. Você pode se curar esse novo, mas você continua com ainda... Sério? Ah, então eu vou alterar aqui. Não. Ah, pessoal. Ok, Mr. Fritz. Você sai e... Acabou o turno 10 de dano, tá? Necrótico. Mr. Fritz. Bucano Tomara que nesses 500 anos eu não esteja enferrujada Será que ela vai puxando a espada Vai pra cima dessa criatura Base Great Sword Atac Base Great Sword Atac Opa! Caralho! Tá, pacalma Você mata E depois você Mata Mata os dois Você vê que a Lucano passa Corta um, dá dois cortes no outro E os bichos já era Eita Graça Deu uma farinha boa Eu limpo assim é o sangue Tá morto vivo Agora é só morto Agora é só morto Quebra Coisa, você não pode usar metal É, não Desenvolva a coroa Ah, pintaneiro Mas que troll Hein, cara Metal também Passar aí Desde quando Moeda O coroa Não é feita de metal Ah, sei lá Eu achei que era um coroa Só se for a coroa do Pokémon Não Por que Por que Gente, pintada na parte interna da placa Que tal Uma noz de masculino Vestindo uma capa Com capolho Mais uma vez com estrelas Onde seu rosto deveria estar Segura Está com o braço direito Erguido Foi cortado Cuidadosamente No Na altura do Cortado que eu disse Né Decepado Cuidadosamente Na altura do cotovelo Aonde isso ai? Aqui, tá? É saída Ah, vou ter que fazer mímica de novo pra parar de abrir, né? É, mas o cara tá sem o cotoco É, não, não vou cortar meu braço, não É, não vou cortar É um caminho por aqui também É E aí Quem é que vai cortar o braço, papá? Abre a porta Ele não sabe lutar Ele não sabe investigar Alguma coisa Ele tem que ser útil Ah, vai cortar o braço Se você perder um membro Ele não volta Eu não... Minha transformação não é de lagarto Vai ser muito melhor do que isso se são cobras Só lingui Cobras? Ele virou o ui antigo, cara As duas paredes, né? Tá a mesma coisa Tem alguma coisa aqui atrás também, olha Aham, aí atrás você vê que tem Uma... Uma... Face de um... Diabo Pintado verde E ele... Dentro é o tuberano ainda pra ver essa parede E a... E a... E a... O ágape da boca dele está... Aberto e coberto de escuridão Igual que tinha no primeiro andar Ó, tinha um bicho aí dentro Será que tem outro? Milotaro, você consegue entrar lá dentro? Não, ele é muito grande E outra Vocês não tão vendo, tá? Tem... Tá escuro Ah, eu dei light Eu sempre dou light na minha espada Nossa, não adianta Tinha escuridão lá também No primeiro andar Eu acho que tem... Espaço suficiente pra você, Goblin, entrar Sempre tem Calma, entretanto, Badago Day Vocês... Escutam um sussurro A escuridão está vindo Pra... Pra te pegar Tua destruição está... Logo a sua frente A... A Kuki entra Tem como entrar? A Kuki entra e... Morre 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 Gente, não é seguro Eu nunca fui A gente já percebeu É... Eu não vou entrar lá dentro não Qual que é o plano, galera? É... O plano é... Deixa isso aí Vamos... Vamos tentar abrir a porta ali Não vamos deixar isso aí Pode ser que é uma coisa Ai que é a mão lá dentro, é? Quando ele me fala que o plano é deixar isso aí Em seguida em frente Eu boto a minha mão lá dentro Ótimo E eu saio de perto Você bota a sua mão lá dentro Você sente uma dor excruciante Você tira seu braço e tá cortado perfeitamente até o cotovelo Pronto Pronto, agora podemos abrir a porta Não, porque tem seu braço certo Ele vira de costas É Qual braço vai dar agora? Eu sou destro, foi o direito Tá Perde o braço Com a dor excruciante Quando você tira, tá lá no cotovelo, o cotoco do braço Ah, já pensou que o cara corta os dois braços, mas ele corta errado? Caramba Ainda vi que a gente não chiou a cabeça Caramba Madago, você tá lá com essa dor Você leva dano, tá? Eu vou jogar aqui Abre aqui Ela dá 24 de dano E perde o braço, tá? O antebraço e a mão Generante Ele morre? Não Aí ele fica bem depressivo lá Não tá sangrando nada Ele tá como... Tá bem cortadinho, bem certinho A mulher chuta nem se ela bota a mão na cabeça E fica fazendo um sinal negativo assim Sabe? Eu não posso... Eu não posso evitar Eu não posso escutar planos Continua essa Continua essa Continua essa que você tá se dando muito bem, meu filho Não é minha culpa Tá Eu vou dar um com a mão esquerda Com a espada agora Eu vou ficar falando pra Edinho Você usava escudo, cara É que agora talvez você não possa mais usar, né, velho Não, dá pra amarrar o escudo no cotô Caramba, que horror Só não dá pra empunhar a espada, tá? Mas você pode empunhar com a esquerda, de boa Alguém tem uma massa? Aí prender a massa com o braço Vamos lá na porta Vamos tentar o gesto Acho que agora tu consegue Alva d'água Se você for lá e tentar o gesto Você consegue abrir O plano é não abrir a porta O plano é não abrir a porta fazendo gesto Nossa, mas deveria dar certo Porque a Kukin foi aniquilada Mas aí só tem que perder o braço Qual o nome dessa minha personagem Que eu tô controlando E qual é a alinhamento dela? Champion Lucano Alinhamento 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 Ela é Leal e neutra Não tem nome O nome dela vai ser Carfilda Carfilda? Tem aqui É neutra Ela é neutra Neutra? Beleza Vou poder fazer umas maldades Não é assim que funciona Vai beleza Ela não é má não Ela só é neutra Ela depende da situação Pra ela matar os inimigos É de boa Só porque ele é leal e burro Eu cansei Leal e burro Ai Vocês conseguem sair ao custo do braço do badal Bom Não foi uma perda muito grande Aparentemente esse é o plano dele É Ele já era pequenininho o bracinho, né? Não perdeu muita carne Ai Nossa Como vocês são mal Você pode fazer algo Vem cá Vadaga Deixa eu curar você Tadinho Você poderia andar na frente, né? Vai Manda nele, né? Ele é seu subaterno Vocês veem que essa parede aí Tem essa cabeça Desse de água Tá pintado em verde Tá Ela está Está saindo, né? Em alto relevo Diretamente da parede Da parede Aí, Vadaga Pura 16 E burais pintados Nas paredes laterais Mostram uma nóis Sim, face Curvados Em dor Se Contorcendo E apertando Suas cabeças E Puxando Suas orelhas Não Não Enfia a mão aí Cara Eu 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 Colei você Vadaga Foi 16 Isso não é um plano É só uma dica Não Enfia a mão aí Você não consegue fazer Minha mão Nascer de novo Ainda não aprendi A fazer Droga Deixa eu ver Se tem alguma magia Acho que tem Menos Regeneração É só o regenerate Que é só Só daqui a pouco Ué, eu não tenho isso não Quint, eu quero trocar O meu Reviver lá Por se regenerar Não, não tem como É level muito alto Eu acho que é level 14 É, senta Não pode O que é para isso O lagartixa ali Você já tem regenerate Não É nível 7 O que que tem O lagartixa aqui Vocês não aí Olham perto Daqui a pouco É Da boca Sai esse lagarto Mandando um lagartinho Só Será que é meu braço Pega e coloca no meu cotoco Que horror E ele fala Mas ninguém entende Vou só você, Jessica O que ele fala Ele fala É druídico Ah Caramba Caramba Tinha um druida Ele fala Vocês Vocês vieram me salvar? São druida Escondido aqui A gente veio te salvar Ele pula Assim para cima de você Caramba Ele fala Teve um povo aí Que era Companhia da bandeira amarela Me trouxeram para cá Para eu sair na frente Para armar Desarmadilha para ele Coisa cruel De balanço Assim a cabeça Caramba Um druida Muito tempo atrás Me deixou inteligente Eu posso falar A língua Dos druidas Então Você é uma druida Também Para poder entender Não é? Sou Ah Ótimo Como que é seu nome? Não tenho O nome é lagarto Você pode Me chamar De como quiser Juvenal Eu falo isso para o pessoal Se vocês Se vocês me ajudarem A sair daqui Voltar lá para o muro Para cima Eu ajudo vocês Do jeito que der Para eu ajudar A gente vai demorar A gente vai demorar um pouquinho Para sair daqui Tá? É só ir para cima Que você sai daqui Ele não vai sair Ele vai com a gente Ele fala Tudo bem Eu sou pequenininho Eu consigo entrar nos campos pequenos E ver as coisas do outro lado Para vocês Sem que me beijam Ok Tem uma sala escura ali Que que eu te mostre Deixa eu ver Que nome que eu vou dar para ele Espera um minutinho aqui Eu vou chamar ele J.Cove A Lucano Olha assim Espera um minutinho Esse lagarto está falando mesmo? Sim O androido deixou ele inteligente Ahn Tá aqui ó O lagarto Assim Você ficou 500 anos Perto dentro de um espelho E está reclamando De um lagarto Que rei Mas vocês Os deuses Os nove deuses De Almu São todos animais Aliás Falando em 500 anos preso Eu estou com fome Puxa aí O lagarto Como quiser Eu dei aí a ficha Para você Ele tem dois pontos de vida Dois pontos de vida É melhor ir embora Não Você bota ele só na bolsa Deixa ele agrando Em cima de você Se precisar botar ele Para olhar em uma porta Manda ele por debaixo Da porta ele olha E diz o que tem lá dentro Ok O nome dele é Google Deixa eu ver o que eu tenho Para você Eu tenho comida Você quer comida Lagartinha Minotauro também quer Caralho Eu peço comida Então se eu for Para né O lagarto Velho Minotauro também Quer comida Eu dou comida Eu dou comida Mas Minotauro mesmo assim Se não comem Faz 500 anos Tem vontade Eu dou Eu dou a ração Eu quero fazer aquela frutinha Eu quero fazer aquela frutinha Você faz Eu dou uma ração Para a mulher E outra para o Minotauro Eu dou uma frutinha Para a couve Para o João E para o boi Mas você cria dez frutinhas Dá para se dar uma para cada E ainda sobra duas para você Mas eu dei uma para cada Ah para cada um do time Tá bom Então um para cada um do time Eu tenho uma fruta engraçada também Entendeu Até o Minotauro A Lucano O lagarto Você Vocês são nove Entendeu Pessoas Pessoas Não é lagarto Aí sobra uma Você fica com duas Eu como as duas Eu tenho uma fruta Do magaco dançante Vocês não querem comer também Ela é engraçada O plano é não comer a fruta Eu tenho que parar hoje por aqui Porque eu estou aqui quebrado Mole no corpo Eu acho que eu vou deitar de novo Eita Já vacila Não estou com dor não Saca nenhuma Mas sabe quando você fica com o corpo Mole, mole, mole Mole, mole Tranquilo que é bom Então eu não consegui nenhuma sem pé Aqui Então eu vou deitar de novo